Que frio. Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, no final da tarde. E aí eu coloquei o roupão porque eu tava ali na cozinha mexendo nas coisas e eu vou tomar um banho, porque agora eu tô com muito frio. Preciso lavar o cabelo e tá uma neblina, acho que vai esfriar bem. E... enfim, preciso lavar o banheiro também, preciso fazer algumas coisas, então vou gravar o vlog pra vocês, né? Então antes de tudo já convido você a se inscrever no canal, nas redes sociais pra gente poder ficar mais próximo. E agora sim, simbora pro vídeo. Ai que frio! Bom, já que eu vou tomar banho, vou lavar o banheiro, né? Então vou fazer uma misturinha aqui de detergente com um pouquinho de candida. E já lavo enquanto eu tomo banho mesmo o banheiro, né? Hoje eu não tô inspirada pra lavar o banheiro não, colega, daquele jeito, sabe? Vai ser debaixo do chuveiro mesmo. E aí E aí O que é isso? Surgi banheiro lavado, cabelo também e gente, tá uma neblinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Pera aí. Que linda que tá. Dá pra ver? Menina, dá pra ver nada. Olha. Olha. Abaixou, assim, a temperatura muito rápida. Do nada. Eu vou editar vídeo e vou terminar de assistir. Terminar não, né? Ainda tô no início. Continuar assistindo minha série. Eu tô assistindo Ponto Seco. Foi uma indicação da Gabi. E aí eu comecei a assistir. Eu tô amando. É o corpo de uma mulher que é cheio de tatuagem. E aí o FBI precisa descobrir algumas coisas através do corpo dessa mulher, sabe? E é bem bom. Tô curtindo. Vou passar um creme. Minha testa tava cheia de bolinha. Pintei minha unha ontem. Ela já tá. Não dura. Quando eu falo pra você que esmalte na minha mão, não dura. Mas, enfim. Minha testa tava cheia de bolinha quando eu voltei da viagem. E como eu suava muito, passava protetor, isso aqui deixa minha testa muito oleosa. Que já é oleosa. Senta o meu cabelo como essa parte aqui é oleosa. Aqui já é seco, sabe? É uma pele mista. E aí depois que eu voltei e comecei a cuidar de novo, já saiu praticamente todos os carocinhos que tava aqui. Só que aí eu continuo passando um cremezinho que minha mãe que me indicou. Deixa eu pegar aqui. Ver onde ele tá. Acho que tá aqui. E aí eu tô passando no meu rosto, tanto eu como o Beto, todo dia. Que é esse aqui, ó. Da Renew. Ele é da Avon. É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui. Eita, foca. Foca, colega. Aí, ó. Esse aqui, que é o que eu tô usando. E aí a gente passa todo dia. E tá sendo muito bom, porque... Opa. Porque ele tira mancha também. Não fala aqui, mas a gente... Minha mãe percebeu muita diferença no rosto dela, que tava com mancha, sabe? Aí, a gente gostou do jeito que ele deixa o rosto bem sedoso, sabe? E começamos a usar. E tem dele com cor também. Que minha mãe até deixou o dela comigo. O dia que a gente viajou, eu não sei onde tá. Mas também tem com cor, que aí é mais fácil também, né? Já é tipo uma base pra você passar. E é protetor também. Então, eu tenho usado ele. Agora, acho que eu vou fazer uma pipoca. E vou pro computador. Eu tô morrendo de dor de cabeça. Já tem dois dias que eu tô sentindo dor de cabeça todos os dias. E aí eu tomo remédio. Aí passa. E eu não gosto de tomar remédio. Porque eu já tive... Já fiz tratamento pra dor de cabeça. Porque era constante, né? E aí eu tento evitar pra ver se ela some. Mas tá voltando de novo. E eu não quero fazer tratamento de novo, gente. Mas ok. Eu vou pro sofá. E aí eu vou editar. Aí já já essa dor de cabeça é baixa. Acabei de tomar o remédio. Aí já já ela passa, né? Então simbora. E enquanto meu cabelo seca, né? Porque não tô afim de secar também, não. Então vamos fazer uma pipoquinha aí pro sofá. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Então vai ser bem corridinho. Então eu prefiro ir hoje no mercado. Então vou dar uma organizada aqui na cozinha. Já estou pronta para sair. Só preciso dar um trato aqui no cabelo e no rosto. E aí a gente vai para a rua. Então deixa eu organizar aqui rapidinho. Espera aí. Bom, vou no mercado. Estou com essa blusa aqui. Estou com essa blusa aqui de lã, linho, sei lá. É grossinha assim, ó. De frio. Coloquei uma calça e um tenizinho. E é assim que a pessoa vai para o mercado. Tá com uma cara que vai para o mercado. Tá com uma cara que parece que vai chover, então eu vou louco. Preciso fazer umas comprinhas porque acabou algumas coisas aqui em casa. E aí eu precisava passar na lojinha de cosméticos. Não sei se vai dar. Vamos ver se eu consigo passar. Então, simbora. Vamos lá. Acabei de sair do mercado. Nem deu para gravar direito, gente. Porque o mercado estava cheio. Um vucu-vucu. Estranho. Porque não é feriado nem nada, sabe? Mas enfim. Comprei as coisas que estavam faltando em casa. Aí segunda-feira eu vou comprar o resto das coisas que estavam faltando. Que é mais legumes. Que aí eu tenho que ir no sacolão. Agora eu vou ali que eu vou ver se eu acho uma camiseta para o Beto. Porque sábado é o chá de bebê. Chá revelação da Gabi. E aí o que você achar que é o bebê, você tem que ir com a roupa, sabe? Tipo rosa ou azul. O Beto disse que não sabe ainda. Aí chegando lá eu dou uma olhadinha e falo para ele. Então é isso. Simbora. Tchau. 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 Cheguei. E deixa eu mostrar o que eu comprei para vocês no mercado. Comprei filé de frango, comprei mussarela, orégano que tinha acabado, cenoura, comprei leite, comprei biscoito, mais leite. Comprei um pão puma que está amassando aqui, para fazer uma pasta para o Beto levar para o trabalho. Milho. Aí aqui tem requeijão e tem iogurte para comer de tardezinho. Guardei as coisas, estou esquentando aqui uma comidinha, sobrou, e aí eu vou comer. E aí eu vou, eu falando, olhando de cabeça para baixo, né? E aí eu vou editar vídeo para vocês. Deixa eu mostrar o que eu comprei também na loja de cosmético. Pera aí. Passei na lojinha de cosmético, aí eu comprei esse shampoo e condicionador da Salon Line, o meu liso. Que ele é o desmaia cabelo e não deixa ficar com frizz. Que é esse aqui, ó. Estava R$10,00 um e R$11,00 o outro. Aí eu comprei para testar, porque eu vi... Eu vi muita gente falando dele, que é muito bom, aí eu quero testar. Eu amo testar produto, assim, sabe? Então, curti. Aí eu comprei um kitzinho de lixa, que eu tinha acabado, estava muito ruim, que eu tinha aqui. Aí eu comprei essa paleta aqui, ó, da Louis Ansi, de sombras. E eu gostei das cores. Estou precisando de uma paleta assim, ó. E são tons bem nude, sabe, ó. Vocês conseguem ver, tá vendo? Tem alguns que tem uns brilhinhos, mas tem outros que são mais simplesinho. E aí a pigmentação dele é bem bom, sabe? Ó, pega bem. E aí... Estou ansiosa para testar. É da Louis Ansi, eu paguei R$17,00 nessa. Aí eu comprei uma base da minha cor, né, porque a pessoa foi viajar e vocês viram que mudou a minha pele, a cor. Aí eu comprei essa Beige 3 Soft Matte. A moça disse que essa aqui cobre mais do que a Natural Look. Acho que é isso. Aí eu comprei essa aqui para testar. Paguei... Deixa eu ver aqui, fica mais forte. Paguei na base R$15,99 na base. Aí eu comprei o meu corretivo. Eu uso L3, só que, né, por causa que eu estou mais morena. Peguei a L4. E aí eu paguei R$10,99 nesse aqui da Ruby Rose. A base também é da Ruby Rose, né? Aí comprei... Um diluidor. Que para aquele corretivo que eu tenho lá. E também para uma base que eu tenho que é bem grossa, que é da Pausa para Feminis. Ela é muito grossa. Aí tem esse diluidor aqui, ó. Que você pinga umas gotinhas e ele deixa a base mais molinha. Aí esse diluidor eu paguei... Tá, R$13,99 no diluidor. E aí eu comprei três esmaltes. Dois que é em gel. E um que é o Top Coat. Acho que é isso que a menina falou. Eles duram muito. A moça disse que só sai com o removedor. Aí eu peguei um vermelho e um preto. Que é as cores que eu mais gosto. E comprei o Top Coat que ela disse que para eu ir passar por cima também. Que ajuda a fixar mais ainda. Aí esse daqui não precisa da cabine, sabe? Para você colocar lá de... Na UV, né? No... No... O que é? Na luz UV. Então vou fazer o teste. Já já vou pintar minha unha. Quero ver se vai durar mesmo. Vamos ver. E comprei também, por último, o pó banana. Que para colocar aqui, para segurar o corretivo. Eu paguei nele R$16,00. Ele é meio carinho. Eu uso normalmente da Playboy. Mas não tinha. Comprei esse mesmo. O esmaltes eu paguei R$5,00 cada um, tá? E passei no brechó. Menina do céu. Passei no brechó. E aí eu estou lá olhando o que eu vejo. Olha só. Essa melissa por R$20,00. Novinha. Novinha, gente. Zerada. R$20,00. Aí claro que eu peguei, né? Meu número ainda. Aí eu vou lavar. E vou usar, gente. Que lindo. Nem acredito. Meio rosê assim, ó. Com esse laço lindo. Ó. Eu amo. E aí... É meu. R$20,00. Sem noção. Eu amo ir nos brechó, gente. Tem gente que não gosta, mas tudo bem. Eu não ligo não. E passei também na loja pra comprar uma camiseta pro Roberto. Uma básica mesmo, azul assim, ó. Porque eu tinha a mais clara. Mas eu sei que o Roberto depois não vai usar. Então eu peguei um azul escuro assim, que eu sei que ele vai usar depois. Pra ir puxar da Gabi. Porque tem que ir a caráter, né? Se é menina... Se você acha que é menina, você vai de rosa. Você acha que é menino, vai de azul. Aí o Beto vai de azul. Aí essa aqui é da Hering mesmo. Basiquinha. Comprei pra ele. Pra ele usar. E essas foram as minhas comprinhas. Deixa eu ir almoçar. E... Mais tarde a gente conversa. Porque agora eu vou editar vídeo. Vou fazer umas coisas. E aí... E se vocês não gostam de ver? Bom. Vou tomar um banho. E aí eu vou tirar esse esmalte também. Porque quero já testar o esmalte novo. E já quero testar o shampoo. Então eu vou lavar o cabelo de novo. Bom. Banho tomado. E agora... Bora tirar... Esse esmalte da unha, né? Eu lavei meu cabelo com o shampoo já. E uma coisa que eu já gostei é que quando você lava, você sente que o cabelo realmente desmaio, tá? Fica... Cheio. Tipo, como se não é óleo. Mas... Desmaiado mesmo. É a palavra. Isso que eu gosto. Quando eu sinto que o produto realmente é bom, é quando meu cabelo fica desse jeito, sabe? Então eu curti. Tô tirando já o esmalte. Uma dica, ó. Eu uso removedor. Antigamente eu usava acetona. E aí, fiquei sabendo que a acetona estraga a unha. Como minha unha não tá boa, só uso agora removedor. Eu não sei se falei pra vocês, mas eu comprei um tal de top coat, que a mulher disse que segura bastante o esmalte. Que é o mesmo produto que o pessoal que faz unha de gel, acrílico, passa por cima pra segurar o esmalte pra durar mais tempo. Que é esse aqui, ó. Comprei dessa marca Lorena. Ela disse que é muito boa. Não conheço muito bem, mas vamos ver. Tô ansiosa. Vou lavar umas louças pra ver se o negócio dura mesmo. Tô passando óleo de casco de cavalo embaixo. Porque aquele de alho lá, o Roberto reprovou, gente. Ele ficava reclamando do cheiro. Eu coloquei, ó. Cravo e alho, ó. Mas aí o cheiro fica muito forte. E ele não aprovou, não. Então, eu passo esse casco de cavalo aqui por baixo. E depois eu venho passando o esmalte por cima. O de gel. O de gel que eu comprei é esse aqui, ó. Da Bela Brasil, tá? Ele disse que ele dura. Vamos ver. Passei. E agora esperar secar. E vamos ver. Daqui a uns dias. Depois eu conto pra vocês sobre o esmalte, tá? Se realmente dura ou não. Se durar, menino, encontrei a salvação pras minhas unhas. Não de crescer, mas do esmalte pelo menos durar. A Bete chegou. E a gente já comeu. E agora, bora organizar a cozinha. Porque amanhã eu tenho médico. Não posso deixar bagunça, não. Porque eu vou acordar cedo. E ele que vai lavar a louça pra mim. Bora organizar a cozinha à noite. Bem! Não posso mexer na água? Pode sim. Pode parar de ter. Tem alergia? Uhum. Bem. Tchau. 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 Tchau.